Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais um vídeo, uma oportunidade. Peço você para se inscrever e dar um joinha no canal. Eu estou voltando aqui hoje, que eu fiz um vídeo anterior aí, falando sobre a ponte retificadora. Alguns aí que tem comentários, vazamento no parafuso, fizeram alguns comentários. Eu vim aqui para mostrar para vocês, pode acontecer de pé a vários. Dessa pessoa, foi até beleza ele falar isso, que muitas pessoas, que eu quero isso mesmo. Que a pessoa comenta o que aconteceu com ela, para a pessoa pegar uma experiência. É que nem eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui foi um curto mesmo, está vendo? Não é um vazamento de parafuso, mas poderia ser. Então aqui foi um pequeno curto, estou mostrando aqui, já mesmo que ela deu um curto aqui. Mas não deixo também, de dizer que poderia ser um vazamento de parafuso, que nem o outro, a nossa amiga inscrita aí comentou. Eu agradeço por isso, a pessoa está comentando para ajudar os outros aí no canal. Porque como eu falei, o vídeo aqui é para ajudar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Um pouco na escala de ouro. Vou pegar aqui, ó, essa aqui, né, é a boa, né, ó, e esta aqui é que está com o problema. Você vê aí a diferença que já deu ali, certo? Então, estou voltando com esse vídeo aqui para mostrar, né, as pessoas quando fazem um comentário aí no vídeo, fica muito mais fácil de eu responder, né, sobre o acontecimento de um aparelho. Também teve alguns comentários aí que a pessoa fala assim, pô, mas o cara é sistemático, né, eu não levaria uma máquina, eu não falo daquele jeito que eu falo aí nos vídeos com o cliente, não. Eu, claro, que eu dou a ideia comigo, a ideia reta. Comigo não tem esse negócio de meia volta, não. Então eu estou fazendo os vídeos aí, é para ajudar, porque às vezes eu acho aí pela experiência que eu tenho, né, no ramo, que tem visto acontecer com outras pessoas e também o que já aconteceu comigo, né. Então, às vezes eu falo lá do cliente, falo do profissional e eu falo, ó, não tem negócio de mimimi. Às vezes hoje, você quer inventar serviço, né, antes as pessoas faziam isso, talvez tem pessoas que falam isso até hoje, mas às vezes a pessoa leva um aparelho de você, mas ela bala na internet, ela faz pesquisa e pergunta a outro profissional o que poderia ser. Então você fica querendo inventar serviço, não existe isso, né. É sim, sim, não, não, como eu tenho falado aí, mas eu não, quando eu falo, ah, que eu não estou nem aí, assim, 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 eu falo para ajudar que muitas pessoas, já que me comentaram comigo, ou aí no canal, ou às vezes até aqui pessoalmente, que depois que viram falando daquela forma, elas soltaram mais, tinham dificuldade com o cliente, né, tinha alguns complexos, né. E assim, pelo meu jeito de falar, a pessoa corrigiu algumas coisas que ela tinha dificuldade, dificuldade. Então quando eu falo aí, gente, cuidado com o aparelho dos outros, por que eu falo isso? Porque eu tenho experiência, porque se você, mas com o aparelho da pessoa ali, né, e seguir segurando o aparelho, que nem a pessoa leva o aparelho da empresa aí, aí o cara fica lá enrolando, você vê que eu não dou o meu contato, porque eu não quero ficar enrolando ninguém, já tem muito serviço aqui. Se eu der o meu contato, eu vou ter que ficar, ou ficar tendendo o telefone toda hora, né, para atender as pessoas, ou vou encher de serviço aqui hoje, o tempo corre muito rápido, o cara leva hoje uma máquina ali em você, ele precisa dela no mesmo dia, né. Então, quer dizer, ele não quer esperar três meses, duas semanas, uma semana, não, ele já quer, porque o cara precisa de trabalhar, como é que o cara vai trabalhar? Então você tem que soltar rápido, não se ajunta muito o serviço, é ruim. E eu falo, às vezes, do negócio de cliente, que a pessoa tem que ter cuidado com os clientes, muitas pessoas já me agradeceram por isso, porque eu já passei por experiência, já vi o cara passando por experiência. Quando eu estava fazendo o curso de eletrônica, tinha um outro rapaz fazendo o curso lá, né, ele já mexia, ele já trabalhava, fazia manutenção em aparelhos de eletrônica, dentro de um shopping, esse shopping popular. E eles arrombaram a loja dele, roubaram tudo, meu amigo, tudo lá. Então era o aparelho dos outros. Os clientes não quiseram saber, não, levaram ele na justiça. Na época, não sei, acho que deu quase 50 mil, 50 mil, na época era muito dinheiro. Meu amigo, o cara adoeceu, caiu em depressão, me entendendo, porque os clientes não querem saber, entendeu? Então, o aparelho entrou na sua empresa, sua empresa vai pegar fogo, você está perdido. Uma vez aconteceu comigo aqui, eu mexia com som automotivo, e eu tinha um modo de uma pirâmide, né, de som, na empresa. Uma pessoa chegou e furtou essa pirâmide. O que aconteceu, meu amigo? E eu até sei quem, né, tudo bem, mas eu fiquei desesperado. Ah, meu amigo, corria para lá, corria para cá. Aí o cliente chegou, numa moto, e falou comigo, Oi, meu amigo, e aí? O aparelho ficou, ficou em conta o orçamento. Aí eu falei com ele assim, meu amigo, entraram aqui e roubaram a sua pirâmide. O cara, sabe o que o cara falou comigo? O cara não falou nada, cara. O cara só chegou perto de mim, o cara não falou nada, não. O cara chegou perto de mim e falou assim, Então, espera aí que eu vou ali e volto agora, beleza? O cara saiu de moto e voltou com o cara na garupa. O cara já pulou na garupa, deu ruim aí, né? Falei, deu, cara, mas aí eu estou disposto a pagar o aparelho do cara e tal. Senão você vai pagar, mas eu não vou. Aí o que o cara fez? O cara falou que o telefoneou para as três lojas, veio o preço da pirâmide. Falei, quanto tempo que ficou o orçamento? Eu falei, tanto, eu falei, então, beleza. Você compra o aparelho, você devolve o dinheiro a ele, dá o dinheiro a ele, né? E desconto que você ia cobrar. Aí eu falei, então, beleza, então. Mas tive que pagar o cara, meu amigo. E quando o cara me montou na moto e falou que ia ali voltar, eu tomo um susto, né? O cara, uma vez que aconteceu comigo também, eu fui mexendo o som do cliente, né? Era a gaveta ali do CD, que não estava saindo. Aí, peguei, fui lá, resolvi o problema da gaveta. Quando o cara chegou, eu falei, meu amigo, seu som está beleza. Eu tinha uma caixa ali que eu fazia um teste. Fazia um teste com a caixa. Liguei o som do cara, o som está baixo. Eu estou olhando, por que o som está baixo, vai? E eu mentava, quando eu vi o fio da caixa, estava encostando um no outro, fechando curto. O que aconteceu? Saiu uma fumaça no som do camarada, meu amigo. O cara não falou nada, o cara... Eu olhei assim, comecei a soprar, e quando mais eu soprava, mais fumaça saía. Aí o cara falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não sei, cara. Mas eu tinha visto, tinha pensado curto. Eu falei, você deixa aí, que eu vou dar um lado. O cara virou as costas e saiu. Aí eu fui lá, olhei, era a saída que tinha queimado, coloquei outra saída, o som voltou a funcionar. Aí o cara chegou, se eu estava no mesmo lugar, o cara já chegou com o cara fechado. Aí eu fiz um suspensa, né? Porque hoje eu trabalho com a grade, não deixa aberto hoje, porque a pessoa não entra direto. Hoje tem uma grade aqui na empresa, tem a porta de vídeo e tem uma grade. Aí o cara já chegou, entendeu? Aí eu deixei no mesmo lugar, abri a porta, ele entrou, peguei o aparelho, liguei para ele, falei, tá legal. O funcionou, o cara pegou o aparelho, me pagou, ficou todo satisfeito. Mas são situações que eu já vi técnico tomar sogro na cara por causa de parafuso de um videocassete na época. O cara tinha um videocassete, e ele pôs um parafuso que não era um videocassete. O cara queria que ele fosse... Esse cara até parou, já trabalhava, tem muitos anos, ele começou antes de mim, já era o cara uns 10 anos na minha frente ou mais, e hoje ele já aposentou. Mas o cara deu um sogro na cara dele. Então, hoje, gente, às vezes eu passo muitas coisas aqui para mostrar para vocês a experiência que eu tenho e que já vi as pessoas passarem. Então, hoje, não tem esse negócio de mimimi, ficar que nem nas antigas, inventando serviço, inventando aquilo para ganhar dinheiro, não. Hoje a conversa tem que ser reta, entendeu? Porque você pega o aparelho de uma pessoa e fica... Aí o neto daquela pessoa ali é envolvido no crime, chega lá o vô, o vô, o que aconteceu? Ah, o rapaz lá está me enrolando, levei o negócio lá, ele está fazendo isso, o menino vem aí, entendeu? E comete um crime até timado, por causa de quê? Por causa de 200 reais, 100 reais, tá entendendo? Por causa de ficar com lenga-lenga. Deu, deu, meu amigo. Não deu, sem tênis. Não é porque o cara chega aí, o cara é sistemático, entendeu? Tudo bem, mas vale a opinião, por isso que eu estou fazendo aqui esse comentário. Porque sistemático, lá no dicionário que eu sei, é pessoas que não gostam de coisas erradas. Isso é sistemático, entendeu? Então não é um palavrão, não é um palavrão. Talvez a pessoa fale, ah, não levo nesse cara, não vejo que o cara... Não, mas eu faço isso para ajudar. Eu não sou assim, às vezes, chegar com o cliente e chegar, ah, minha vida, não vai... Não, eu faço isso para mostrar para outras pessoas que estão aprendendo agora, estou dando essa dica mesmo para uma pessoa que está aprendendo agora, porque quando eu estava aprendendo, eu tive muita dica de muitos caras, cara, cuidado com o cliente, cuidado com o aparelho do cliente, eu vi que nem eu falei com vocês aí, do camarada aí, que resolveram a loja dele, que nem pegaram uma pirâmide aqui comigo. Você tem que pagar, meu amigo. O cara não quer saber, não. Entendeu? Por isso que quando eu falo, gente, não se ensina, não, não enrola, não conversa, porque você é um bom profissional, que nem o cara falou aí comigo. Eu não levo esse cara, o aparelho que esse cara é sistemático. Mas, meu amigo, por eu ser dessa forma, estou aqui, você vê aí, olha o meu canal, e todo mundo me pedindo meu contato. Se eu quisesse ganhar dinheiro, que nem muitos caras que me conseguem me achar aqui, não sei como que eles me acham, mas eles me acham aqui, falam, não, cara, se você pôr o seu contato, você vai ganhar muito dinheiro, vai arrebentar. Eu falei, não, meu amigo, mas eu vou ficar enrolando os outros, eu vou pôr o pessoal para trabalhar comigo aqui, para ficar também me roubando aqui dentro, ficar me enganando, me levando à justiça. Não, então, entendeu? Eu prefiro trabalhar sozinho. Entendeu? Eu também não estou com o oi grande, oi grande, vou pegar tudo, vou pôr meu contato aí na internet, vou pegar aparelho. Não, não preciso disso, não. Entendeu? Eu gosto de paz, eu quero trabalhar aqui na paz. Eu gosto de ficar tranquilo, eu gosto de deitar no travesseiro e dormir. Quando eu estava começando mesmo, por exemplo, eu pegava aparelho, às vezes eu ia mexer, saia fumaça de um lado, saia fumaça de outro lado, quanto mais eu tentava consertar, mais fumaça saía. Na hora de dormir eu nem dormia. Não, isso eu não consegui consertar. Eu rolava a cama a noite toda, pensando, como é que eu vou fazer, cara? E aí no outro dia eu pegava o negócio, saia fumaça para cá, fumaça para cá, aí Deus me ajudava que eu conseguia consertar, porque ninguém me ajuda ninguém. Entendeu? Por mais que você pega, vai dar no cara lá e fala, meu amigo, não ensina. Ninguém ensina ninguém não, meu amigo. E quando o cara ensina, o cara ensina assim, com a maior vontade. Então, quer dizer, que é onde eu quero chegar. Então, eu estou aproveitando aqui, para mostrar isso para vocês, e respondendo alguns comentários que estão aí, mas pode continuar dando seus comentários, cada um tem sua opinião, cada um pode continuar criticando aí, não tem problema, pode ser crítica construtiva, positiva, entendeu? Porque eu falo dessa forma aqui, se eu fosse realmente um beijo aí, quando eu falava com vocês, o pessoal dos meus clientes, todos sabem que eu tenho vídeo no canal, as empresas que eu mexo com elas sabem. Se eu fosse pilantra, se eu não tivesse a sua autoridade de falar dessa forma, eles colocavam, ah, esse cara é pilantra, esse cara é isso, é uma pessoa que me conhece, né? Mas você vê que não rola, entendeu? Então, eu tenho autoridade para falar isso, porque eu nunca peguei peça de ninguém, entendeu? O que é meu é meu, o que é dos outros é dos outros, você está vendo? Não tem jeito, tem, não tem também, eu entrego o aparelho à pessoa, entendeu? Eu não sou obrigado, ah, quer ser o melhor, né? Eu falo às vezes, aí eu mostro aí no vídeo, já, meu amigo, mas mexendo nisso, tá muito mexido, já, os aparelhos novos, né, amigos, nunca foi mexido, já dá problema, ainda você pegando o aparelho que já foi forçado, né? Porque ele está correndo no estático ali, ninguém, às vezes o cara colocou peça para ver se ia funcionar, cara que não tem muito conhecimento, coloca um outro componente para ver se vai funcionar, funciona, vai e tira, então ele já está todo comprometido, às vezes você vai mexer, é cabra, você segurando, ah, não, mas se fosse eu, eu cobraria mais caro, minha amiga, aí que você está mais complicado, porque às vezes o aparelho funciona, aí você cobra caro, aí depois o aparelho volta, né, é chato voltar, porque às vezes tem um cliente aí na sua empresa, o aparelho volta, o cara chega, esse aparelho deu defeito, aquela pessoa que está trazendo o aparelho para você já vai ficar com o pé atrás, o outro na frente, ó, chegou, aí chega o outro, já pensou? Pô, já trouxe esse aparelho duas vezes aqui, né, e esse negócio não funciona, pô, então você me devolve o dinheiro, pede o outro cliente, o cliente já fala, meu amigo, eu vim aqui, eu só queria mesmo, você nasce orada para mim, mas eu vou levar o negócio de volta, o cara sai vazado, meu amigo, entendeu? então eu não estou aqui enchendo linguiça não, eu estou falando para ajudar, alguns vão falar, você encheu a linguiça, papapá, mas muitos caras, eu não estou aqui para agradar todo mundo, também não estou fazendo vídeo para agradar, eu estou fazendo vídeo para ajudar, e creio que estou ajudando muitas pessoas com o conhecimento que eu estou, que nem eu vi um inscrito aí falando, pô, cara, eu estou começando agora, e nos seus vídeos aí eu tenho visto que o negócio é meio, né, mas não estou assustando ninguém não, assim, como eu vi também, mas não assustei, e tive bronca até hoje, tem muitos anos que eu mexo com isso, hoje, graças a Deus, eu domino, graças a Deus, beleza, porque você colhe aquilo que você planta, eu vi muita pessoa plantar desonestidade, mas despecharam, cara que tinha grandes empresas hoje, está trabalhando de porteiro, está trabalhando em outro serviço, não estou falando assim por causa de um serviço, voltou a trabalhar para os outros, né, voltou a pegar um outro cheio de manhã, não estou falando nisso não, mas a pessoa que já, porque você chegar onde você chega, você montou a empresa, meu amigo, só abrir uma porta, já é difícil, então você já conquistou de abrir uma porta, você já conquistou com o cliente, aí começa a fazer besteira, ai meu amigo, você saiu do, né, de, de, de empregado, vai passar para o empreendedor, né, ali você, né, está trabalhando tranquilo, não tem ninguém para mandar em você, aí você começa a fazer sujeiro e volta novamente, pô, você está vendo, então, é porque, plantou, né, mas se você ser honesto, meu amigo, você pode se sistemar, a ideia é reta, hoje não tem esse negócio, porque eu não estou acabando de falar com você, o cara vai lá e, ó, pesquisa na internet primeiro para depois levar o aparelho de você, quando ele chega em você, ele já sabe mais o defeito do que você mesmo, sem abrir o aparelho, que nem eles falam, né, o maior técnico é o cliente, porque antes de abrir o aparelho, eles já sabem que defeito que tem, ainda hoje que tem internet, né, então eu deixo esse vídeo aí, gente, para mostrar para vocês e também, para dar aquela dica, né, que é mais importante, às vezes, do que fazer uma manutenção, das experiências que eu tenho e da experiência que eu já vi dos outros e trouxe para mim e passo para vocês, aqueles que estão, né, também estão ouvindo aí agora, por exemplo, eu não sabia disso, né, tem muitos que não sabem, você sabe, mas muitos não sabem, né, você que vai e entra só para criticar, você não sabe que realmente uma pessoa que tem seu próprio negócio tem que passar, né, é diferente do empregado, o empregado chega lá e no final do mês quer receber o dedo na gominha, quer nem saber, e no dia que ele sai da empresa te leva na justiça e não quer saber, quer o dedo na gominha, tem responsabilidade nenhuma, mas quando você tem o seu próprio negócio, você que tem que ter responsabilidade, porque o cliente vai vir diretamente ele e você, ele não vai estar no dono da empresa, ele não vai levar o funcionário na justiça, ele vai levar a empresa e hoje os clientes é assim, meu amigo, você vai ser, ele te leva você na justiça, não tem medo de justiça não, aí, mas hoje o pessoal é meio violento, entendeu, então você tem que ser honesto, pôr Deus na frente, Deus na direção, ser honesto, né, se você tiver debado a obediência de Deus, você pode estar coberto, né, pela benção de Deus, mas se você só fala, ah, eu oro, eu peço a Deus, mas não anda demais da obediência, quer fazer, não dá, então não vai ouvir sua palavra não, tá entendendo, a sua oração, Deus, 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 ok, então agradeço a todos vocês, é isso, vocês me desculpem, valeu,